Fala pessoal, tudo bem? Quem vos fala aqui é Alexandre Marvila do canal Frutífero vocês estão no canal Frutífero você que está chegando aqui pela primeira vez olha meu tomateiro como é que está dando com força só tomate lindão se inscreve aqui no canal faça parte dessa família a família está crescendo o canal está crescendo e se você chegou aqui pela primeira vez eu faço esse convite para você o comentário vai ficar aí a seu critério de acordo se você for ver o vídeo, beleza? sabe qual é o sucesso para ter êxito nesse tomateiro maravilhoso aqui, seu pé de tomate você quando estiver plantando tomate aí ele está plantado no galão de 200 litros ele precisa de bastante sol precisa também que vocês manerem na rega pessoal, manerem na rega, evite de colocar o tomateiro na sombra faça a poda dos chupões de vez em quando você tira aqueles galinhos chupões para poder desenvolver bem beleza se tiver abelinha por aí melhor ainda melhor ainda mas o sucesso é uma boa adubação maneirar a rega e sol pessoal e sol tá vocês quando forem plantar aí o tomateiro e o galão o vaso quanto maior melhor para poder desenvolver o caule pessoal olha aí quantos tomates pessoal são muitos 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 e eu estou alegre porque aqui em casa eu tenho sorte mesmo na cultura do tomate também devido ao que eu falei a vocês o sol adubação maneirar a rega então se vocês forem observar esses requisitos aí vocês vão ter sucesso no tomate eu vim aqui dar um alô para vocês e deixar essa dica bacana para vocês e mostrar aqui o meu troféu que são os frutos um forte abraço do amigo Alexandre Marvila do canal frutíperu valeu valeu